Nossa senhora, cara! Meu senhor, o que é isso? Virou a bateria? Acendeu? Caraca, olha a viagem, cara! Galera do céu, não pode mais pegar fogo esse Hot Rod. Temos que solucionar esse problema de uma vez. Tá doido, rapaz? Tremedeira? Acha que é bem assim pra começar a pegar fogo no pé do cara? Não, e assim, ó. Tu, tu não me importo. Agora o Hot Rod aqui, ó. Saiu com cicatrizes? Olha, se ele fosse de madeira ou de plástico, nós não tínhamos mais recuperado ele. Ele pegava fogo, olha. Já era. Mas esse problema agora já não vai mais acontecer. No último vídeo, né, a bateria andou deitando ali nos meus pés. E fechou um curto positivo com negativo. Isso aí eu sei por que é. É, tu tava... Na hora era só tu fazer um fio terra, tu não levava o choque. Entendeu? Na hora, rapaz, fazer um fio terra. Mas agora, aí ó, já arrumamos um suporte pra bateria. E nós vamos fazer a instalação dele aqui na frente. Onde vai ficar fácil o acesso pra ela. E também bem firme, sem risco de contato com positivo e negativo. Eu também já aproveitei pra deixar aquela elétrica top. Separei uma penca de fios. Separei um regulador de carga original da XT600. Pois antes não tinha, né? Tava ligado só a parte da ignição. Sem isso aqui, o nosso Hot, ele só consumia. Ele não gerava carga. Assim a gente usava um pouco. Teria que parar, colocar no carregador. E assim, sucessivamente. E agora, com essa pecinha, ele vai carregar perfeitamente. Como todo veículo tem o seu alternador ou regulador de carga. E assim por diante. Olha aí, Thiago. O regulador, eu acho que aqui vai ficar legal, né? Vai ficar um pouquinho mais pra fora. O vento vai passar, vai refrigerar ele. Vou pontear o primeiro parafuso dele, então. Tá no lugar aí? Tá. Segurou! To tell us things that we beg to know. Like, what did this on me? There's no tomorrow. Oh, you know, I tried to find a purpose in my life. To drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. E aí 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 Se liga só, rapaziada Já está mais adiantado Um pouco o processo aí da fiação Já deu liga, Daniel? Já temos um chicote Está quase, está nos finalmentos Já temos o conector aqui Do regulador retificador Já instalei essa chave aqui Que é para dar partida e o botão de corte Liga, desliga e a partida Aqui dentro já estão os outros conectores Conector do regulador Conector de partida Vamos conectar ele aqui Vocês podem observar aqui que é tudo bem apertadinho O chicote está bem slim, bem pequenininho mesmo Nada de fio sobrando, tudo bem compacto Já deixei o chicote aqui Para a bobina de ignição Só dá uma licencinha para mim aí, Daniel Aí família, já cortei Duas cantoneirazinhas Para fazer a base do suporte Da nossa caixa de bateria Ela vai ser instalada aqui na frente Do nosso hot rod Ela vai trabalhar Levemente Deitada Certo? Levemente deitada Cara, ela não vai ficar toda deitada Ela vai ficar como se fosse assim Dois travesseiros na nuca dela Que vai ficar um pouquinho erguida Mas se nós colocasse ela em pézinha Como realmente na maioria das vezes a gente vê Será que não dá boa? Cara, tem os escapamentos aqui Quando a gente tiver lá uns 15 minutos andando Goeladão forte Ele vai aquecer bastante Não é bom que fique muita temperatura E sobra a nossa bateria Por isso que o mais baixo possível Melhora até para a vida útil dela E como essa bateria aqui também é selada O fabricante mesmo já falou para nós Que ela pode trabalhar nessa inclinação Só não é interessante ela ficar de cabeça para baixo O que der favorável ela vir descarregando Com o passar do tempo Mas nessa posição Está tudo de boa E perguntou também para o fabricante da bateria Se ela pode trabalhar assim com força Parecido com o liquidificador Assim quando faz aquele zerinho monstruoso Que daí as águas de bateria ali Colam tudo num lado, né cara? É, tipo, esses detalhes Claro que eu não falei, né? Certas coisas a gente dá aquela leve omitida E agora rapaziada Eu diria para vocês que é a cereja do bolo do projetão Vocês lembram que algum tempo atrás O Roberto Góes, um inscrito aí do canal Ele mandou um velocímetro de dafra, galera É esse painel aqui Com esse relógio aqui interno É escrito dafra, né? O que que nós fizemos? Virou o rei sim agora Um conta giro, rapaziada Nós tínhamos um painel de estrada Aqui na oficina Ele deu certinho Aqui dentro Do velocímetro da dafra, cara Agora quando nós apertar o pé no acelerador Nós vamos ver O Toretto vai se mostrar ali dentro do painel O carro que se preze de corrida Tem que ter um conta giro É fundamental Para saber o giro que está ali Nas trocas de marcha Buscar desempenho Buscar baixar tempo Então, precisa ter Já tem um plugzinho aqui na afiação Que eu já tinha deixado Olha aí Filtrão de ar Aquele filtro Race Chrome Topzera demais Bem estilozão Monstro, né, cara? E vai funcionar, tu acha? O conta giro ali Meteu o pé Não vai ser só coisa igual Aqueles brinquedos Assim, com o ponteiro parado Não, vai Funciona Tem que ver se vai ter delay Alguma coisa assim Mas funciona? Vê se vai ter delay Ah, uns 10% de sequela Todo mundo tem, né? Até o Muriel tem delay Está aí funcionando É um painel velho Que nós tínhamos ali Não é um painel Que foi tirado novo Da moto Eu peguei o que estava lá Quebrado Já foi uma moto batida Pode ser que funcione zerado Pode ser que ele Show Então acelere Ele demore Daí ele acorda Daí daqui a pouquinho Do nada Ele volta Não, não dá Não dá Tem que funcionar Bem funcionado Tá bom Já aceitamos esse painel Então no Hot Rod Agora vamos fazer o suporte dele De uma vez Que daqui a pouco, rapaziada Nós vamos saber Se isso aqui já funciona E já vamos saber Se o Hot Rod Está com a mesma força Que estava no último vídeo E se ele faz Aquele zerinho monstruoso Né, rapazes? Já fiz um suporte, cara Com uma cantoneira Bem simples Bem de boa Para nós deixar o painel Da Dafra original Não, não Hot Rod Agora Tá, que seja Originalzinho Ele tem os coxinhos de borracha Para tirar um pouquinho A vibração Acho que dentro dele Ele também tem Alguma coisinha ali Umas borrachinhas, sabe Ó, como é que nós vamos fazer Ó, nós vamos soldar A cantoneira aqui em cima Do cockpit Porque daí Solda ela ali Ó, ela já cria Um suporte reforçado Ó, daí a gente chega E coloca isso aqui Ó, bem tranquilo Em cima Parafusa Ó, viradão Para o piloto Monstrão Longe um pouquinho Do filtro Aí sim, hein Aí vai ficar Completão agora Vai ficar cabuloso, cara Cheio dos detalhezinhos Cromado Do azul Vamos meter soda Rapaziada Ó, fazendo a parafusação aí Do painel Lembrando, rapaziada Que esse painel aqui, ó O escrito, né O Roberto Góes Mandou ele pra nós Pra nós utilizar ele Na V Monster Que é o nosso projeto De moto customizada Do qual nós fizemos Um motor V2 Construímos a moto toda Aí nisso Um outro inscrito Também mandou um painel A gente acabou escolhendo Aquele porque Combinou um pouco mais E esse aqui Ficou aqui na oficina Pra nós poder usar ele Em alguma coisa depois E tá aí, rapaziada Combinou demais No nosso mini Hot Rod Apenas colocamos um conta-giro Dentro dele, né Para deixar assim Deixar mexendo legal O ponteiro Assim, ó Não, não, não Tem que ficar balançando, né Porque, pra nós Vai ser bem mais emocionante, cara Ver esse conta-giro mexendo aí Do que se fosse um velocidade Quando nós levar isso aqui no encontro de carro, de carro antigo, sei lá, eles vão ficar pirados na ronqueira dele, na força dele, ver se quanta giro mexendo, sabe? Então acho que combina bem mais com o projeto, né? Com certeza! A nossa finalidade não é velocidade com esse carrinho, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é uma cadeira elétrica, cara. Pô, 600 cilindrados empurrando num carrinho desse aqui? Tá doido, cara. Há uns 15 anos atrás eu até queria mais velocidade, mas agora estamos de boa, né? Um pouquinho de força já tá bom. Música 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 Se liga galera, curtindo demais o Mini Hot Rod 600 cilindradas, agora sim ele está se encaminhando para as finalizações, cara. Por que? Porque temos tudo, temos filtro de ar, temos um conta giros nervosão, vamos ver ainda se vai funcionar rapaziada, vai, será que vai? Olha como que ficou legal, regulador de carga, chicote aqui, aqui é que tem uma fita, mas não vai ficar com fita, ainda vai uma presilhazinha ali. Na hora que a gente desmontar para pintar, eu vou furar o chassi por baixo, vou botar uma trava tipo de pressão, aí tu coloca ela ali, amarra o cabinho, vai ficar tudo topo. Então ignorem a fitinha rapaziada, a bateria está colocada lá no berço dela, o relé de partida está aqui, a bobina já ganhou aquela localização dela, a filezinha, todo o cabeamento aqui, a fiação passando aqui direitinho, caveirinha, pá, tudo certo, chave então de partida e o corta corrente, bem simplesão para não ter nada de frufruzinho no Mini Hot Rod, né cara? Quanto menos coisa tiver, menos incomoda. É verdade, foi a coisa mais certa que tu já falou hoje, cara. Mangueira de combustível com filtro aparente, para quem acompanhou nos outros episódios viu que a gente usou uma bomba ligada ao vácuo da admissão, que ela fica tragando combustível lá do tanque e jogando aqui para o carburador, ficou bem legal. O aero keep do freio também, deu, esse é muito da hora, esse já tipo é uma peça nova no meio das coisas feias, né? Então bora rapaziada, vê se essa nave vai ligar, vê se a gente dá uma voltinha hoje com ele, sem tocar fogo, né? É, que é, não vai, não vai, ninguém mais vai botar fogo nele, a relétrica está toda certa, se pegar fogo é por outra coisa. Bem simples, vamos colocar a chave na posição que passa corrente e vamos acionar a partida e rezar que ele pegue. Está funcionando bem, né? Está funcionando? Eu não sei se é a vibração do aparelho, ou se foi a vida passada muito turbulenta que a estrada teve, ou se criou um magnetismo entre o miolo de estrada com a parte de fora da dafra. É, pode ser. Mas na verdade assim, de lenta, está rodando, está marcando certo ainda. Olha, de lenta ele engana, e se quem estiver ao redor tiver tomado bastante cachaça também, parece que o cara dele dá uma... Rapaziada, olha só. Passando marcha, naquele monstro daquele Hot Rod. Sou obrigado a achar uma pistinha, nem que seja de terra, para não curtir com ele. É, monstro! Aterrorizei aí, olha. Puxar. Puxar uma primeirinha, olha. Vamos lá para frente. Cara, pensa numa frente gigante, olha. Olha, não tenho, não tenho coragem, não tenho coragem de trocar as marchas todas. Meu cara! Ah, moleque! Uhul! Não, pegou fogo! Olha aí, olha. Cara! Nossa, prenda. Nossa, pedra agarrada no meio, fazendo o país, cara. Que topzera, cara. Sabe o que é um problema dele? É o banco solto ainda, cara. E o contagiiro na hora de correr funciona? Jura que eu olhei para o contagiiro? Eu estava olhando se eu não ia bater em nada, rapaz. Meu Deus do céu, que coisa mais monstra. Cara, se nós acharmos uma pistinha, um circuito de terra, dá para brincar num drift insano com ele. Vai, batido, né, cara? Participa já do sorteio dessa moto aqui, porque chance única é agora ou nunca. R$ 0,79, seja R$ 353 ou R$ 20 mil. Só para ficar esclarecido, se o ganhador ficar com a moto até R$ 3 mil de ajuda de custo no frete, para a gente mandar ela daqui de Santa Catarina até a sua cidade, a sua localização. E também a moto é documentada em dia, vai transferida já no seu nome. E acompanha mais um kit de motor, senhoras e senhores. Motor original da moto que está no documento. Ele vai junto, já pintadinho nessa cor aqui, ó. E esse aqui, ele tem nota fiscal que vai ser tirada no seu nome, para você andar com ela junto quando estiver dando aquele rolê. Se der ruim porque você está acelerando, porque você está fazendo barulho na sua cidade, tem cidade que uma é diferente da outra, que o pessoal sabe, quem tem moto pode se incomodar mais, né? Então, se acontecer da sua moto, você ser pego, ela ir para o pátio e tal, você consegue retirar ela sempre. De qualquer forma, esse motor é seu, porque tem uma nota fiscal no seu nome. Você não perde, rapaziada. Então, isso que é o da hora desse projeto. Se quiser também andar por uma temporada com a moto toda bonitinha e tal, filé demais, vermelho, Ducati, e andar com o motor original, bota aí, curte, deixa bem econômica, bem legal. Aí, depois, quando você pega aí umas férias, quer dar uma curtida e tal, aí bota o 353 para dar aquele apavoro, dar aquela brincada, né, galerinha? Então, dá-lhe, porque, ó, em poucos dias já estamos chegando na metade e daqui a pouco nós marca aquele sorteio para vocês, que é com base na Loteria Federal. Bora participar, que isso aí está no precinho, está legal para caramba e ela pode estar aí, ó, na sua garagem, rapaziada, para você estar dando aquele rolezão da hora. Falou, valeu, tamo junto. Tchau, tchau.